Conta aí, Cláudio, o preço vai? O preço não posso contar. As mensais, então? Não posso contar mesmo. Eu não acredito. É tão barato que se eu falar aqui, o pessoal não vai acreditar. Vai sim, vamos lá. Não posso dizer. Tô tentando arrancar do Cláudio o preço do Vila Valência, ele não quer me contar. Mas eu sei, ele que não quer falar pra vocês. Tá muito barato, gente. É uma grande pechinche, é uma moleza pra você que tá querendo um apartamento de dois ou três dormitórios na região de Santana, Zona Leste e Mirim. Sim, venha conhecer o Vila Valência, você vai gostar, vai fazer bom negócio e vai pagar um preço pequenininho. Agora, uma coisa eu posso contar. É financiado pela Caixa Econômica Federal. Totalmente financiado. O cliente pode usar o fundo de garantia. Fundo de garantia total que ele tiver. Então vai falando devagarinho. Com certeza. Tá, Joia, deixa eu te falar da localização. Vila Valência é um plano 100, tem aquele acabamento maravilhoso e tá no Mirim. Exatamente na rua Conselheiro Moreira de Barros, esquina da Avenida dos Direitos Humanos. É bem pertinho da onde, hein? Caetano Álvares, Voluntários da Pátria. Nós temos ali próximo ao Shopping Santana. Então tem um comércio maravilhoso na região, né? Escolas boas também. Ótimas escolas. O supermercado Barateiro e Bergamini, ao lado praticamente. Ótimo. Você vai viver com todo conforto, com toda comodidade, com toda certeza, tá? Agora, o interessante é que esse produto tem dois e três dormitórios. Você pode fazer opção. E com um lazer muito completinho. Você tem quadra poliesportiva, tem churrasqueira, playground, projeto paisagístico super bem elaborado. As praças de convívio. Então é bem gostoso. Tem salão de festas, não é? Condomínio fechado. Condomínio fechado. Quadra poliesportiva. Total segurança pra todos os condôminos. Olha que maravilha. Pra você criar bem os seus filhos. Venha conhecer porque você vai gostar e vai agarrar essa chance sim. Vila Valência esperando por você na Zona Norte. Atenção, Zona Norte. Você que gosta da Zona Norte, tá procurando apartamento de dois ou três dormitórios e já achou. É o Vila Valência sim. Eu comecei a falar do acabamento. O acabamento é de primeira, gente. Metais, louças, elevadores. Tudo impecável. Porque a Roça e Caprice coloca à sua disposição um bom apartamento com preço muito convidativo. É o Plano 100. Não perca a chance. Venha conhecer. Vila Valência te esperando então. A Rua Conselheiro Moreira de Barros, com a Avenida Direitos Humanos. E o telefone? 67-22-0008. O Plano é de segunda a segunda? Segunda a segunda das 9h19. Em comparação da construção Rossi, Vendas, Rabiara e Itaplã. Capiara e Itaplã em conjunto agora. Agora aproveite. Venha correndo pra cá. Agarra a chance que você vai fazer bom negócio. Gente, financiado. Tá fácil pagar. Tenho certeza que você vai fugir do aluguel e vai investir no que é seu. Aproveite a chance.